Essa aqui é uma mini luz de camping, que você pode levar ali para o seu acampamento, para pescaria, para até fixar na beirada de uma canoa, por exemplo, ou em alguma outra superfície de metal, pois ela tem um ímã aqui na parte de trás também para proporcionar isso. Bora testar? O modelo dessa lâmpada para camping é LV10, e ela vem aqui com um manualzinho bem completo, em inglês e chinês, e vem também um cabo USB-C para carregamento. E caso você se interesse em adquirir, o link vai estar aí na descrição. Ela tem muitos recursos, eu gostei bastante mesmo dessa lâmpada. Ela tem várias cores e inclusive também tem controle do brilho, muito bom isso. Ela possui três botões onde a gente consegue controlar tudo. O botão do meio é o botão onde a gente vai ligar ela, e cada vez que a gente pressionar, ele vai mudar a cor. Nós temos o branco quente, azul, vermelho, verde, e depois o efeito aqui piscando com todas as cores também. Você vai passando, cada vez que você clica uma vez, ele vai passando de cor. E por fim, tem esse efeito tipo fade aqui, que fica pulsando também em todas as cores. Caso você queira voltar para a cor inicial, você dá dois cliques, ele volta para o branco frio na intensidade média. Para controlar a intensidade, temos aqui o botão de mais, a gente pode segurar. E temos também aqui o botão de menos, quase que apagado, bem fraquinha. E para desligar ela, em qualquer cor que você tiver, você segura o botão do meio por alguns segundos e ela apaga. Com ela desligada também, ao invés de só pressionar uma vez, você pode segurar o botão do meio aqui, e ele vai acender essa lanterninha do meio. Mais um recurso que eu achei bem legal, e também você controla a intensidade dessa luz do meio aqui. Você consegue diminuir e aumentar. E ela até que é bem forte, funciona muito bem. E quando ela estiver ligada em qualquer um dos modos, você segurando o botão de menos e de mais ao mesmo tempo, ela entra nesse modo de SOS piscando a lanterna. Segurando de novo, ela começa a piscar vermelho. Já para fixação dessa lâmpada, nós temos duas maneiras. Uma é via imã, que eu já falei que ela tem um imã aqui na parte de trás. Você, em qualquer superfície metálica, consegue fixar ela com facilidade. Ela também tem esse ganchinho aqui, que você puxa, você consegue colocar, por exemplo, em algum galho, em algum local e pendurar ela. Muito legal. O carregamento dela fica aqui na parte de trás. Ela tem duas portas. Por que essas duas portas? A porta USB do tipo C serve para você recarregar a bateria da lâmpada. Já a porta USB do tipo A, porta USB maior, você invertendo o cabo aqui, você tem um power bank. Você pode usar o 5200 mAh que a bateria dessa lâmpada possui para recarregar no seu smartphone, por exemplo. Muito legal. Com emergência, isso aqui salva demais. E nos meus testes, para recarregar a bateria da lâmpada, ela totalmente descarregada. Levou 5 horas para recarregar por completo. Já em uso, na potência máxima, no branco frio, eu testei essa lâmpada, ela durou incríveis 10 horas. 10 horas funcionando na potência máxima. Eles prometem que na potência mínima, ela pode durar até mais de 100 horas. Mas na potência máxima, que foi a que eu testei, as informações coincidiram. Justamente iguais as do anúncio do produto. Então é isso, galera. Eu gostei demais dessa mini lâmpada para camping. Muito boa. Recomendo. Caso se interesse em adquirir, link está aí na descrição. Acessa lá. E é isso aí. Eu sou o Diego Mello. E se essa dica foi útil para você, já me segue aí para ver mais testes e dicas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!